A Fazenda A Fazenda E me leva na Bahia E me leva na Bahia A casa de pedra que foi cativeiro de escravos Onde um navio negreiro chegava à beira do mar Fala eu vou na Bahia E me leva na Bahia E me leva na Bahia E me leva na Bahia